Olá, agora eu vou mostrar esse do Rhin Ranging Der Gengen, esse. A capa aqui na parte de trás, pessoal, tá um pouco com marcas, né? Mas é porque ficou muito tempo guardado, aí não tem como mesmo a gente fazer um milagre, né? A capa, o disco está em bom estado, deixa eu verificar aqui, tá em bom estado, eu só tô com uma marca assim de coisa que eu vou lavar, né? Que eu lavo, a gente tá sempre lavando, mas conforme a gente deixa aqui no canto, ó, que fica ali no canto, vai ainda acumulando uma sujeirinha, né, gente? Mas tá assim, sem nenhum risco, ó. Bem perfeito, colocar, já conto com a Luísa aqui, ó, ó. Ó, entendeu? Tá bem bacana. E o link tá aí abaixo do vídeo, tá? Vou gravar nesse vídeo pra vocês verem. Desse grande aí, compositor e artista e alemão, né? Geralmente todos os discos comprados são alemão, né? Que foi deixado aqui pelo Hans, tá bom? É isso, o link tá aí abaixo. Vamos comprar.